Fala galera, tudo jóia? Galera, vou ensinar pra vocês aqui como tirar aquelas barrinhas lateral Tirar não, colocar as barrinhas lateral no BlueStake 5 Beta A famosa barra de ferramentas não tá aparecendo em alguns computadores, tá? Vou ensinar pra vocês como resolver esse problema, tá? Então, deixa o like, se inscreve no canal, galera, se inscreve no canal Porque ninguém ainda tinha descoberto, né? Nem o suporte, eu mandei mensagem pro suporte, o suporte não conseguiu E eu com a ajuda do Mário, tá? O Mário deu problema na máquina dele No meu, como nunca teve problema em nenhum dos dois, ficou complicado Aí teve um inscrito nosso aqui, o Mário Aí eu peguei e conversei com ele e tal, pedi as informações dele lá Ele me passou tudo e eu consegui resolver o problema Então, deixa o like, se inscreve no canal, tá? São três dicas, não pula o vídeo porque senão não vai dar certo, tá? Gente, pra que você quiser um monitoramento mais específico, tá? Seja membro, tem um seja membro aqui, ó Seja membro, o seja membro Eu posso praticamente organizar toda a sua acessibilidade Seu computador, dar um grau pra você, tá? Beleza? Então, entra um seja membro Tem a opção a partir do intermediário Que eu já dou aquele suporte maior, tá? Beleza? Então, se inscreve no canal e vamos pro vídeo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Galera, tô aqui na área de trabalho do meu computador Eu vou dar umas dicas, algumas dicas de como fazer no meu computador E como resolver o problema, tá? O problema no seu computador também, tá? A primeira coisa que você vai fazer, você vai vir aqui, ó Eu vou colocar essa pasta, tá? Vai estar nos comentários, tá? Tá fixado Vai ter o link pra vocês baixar O DirectX Aqui E o E o Cclean, tá? Primeira coisa, você vai instalar aqui Atualizar o seu DirectX, tá? Clicou duas vezes Não instala essa barrinha Que isso aqui é só pra pesar o computador E você vai instalar, tá? Ele vai atualizar todo o seu DirectX, ó Tal, tal, o meu já tá instalado Beleza Porque o meu já tá Aí você faz isso aqui, tá? A segunda coisa que você vai fazer É baixar e instalar o Cclean O Cclean vai estar junto com ele lá, tá? Você vai vir aqui Você vai usar ele, né? Limpar Você vai limpar totalmente aqui E limpar os registros, tá? Você vai passar ele normal Galera E o link Pra você passar pelo link lá Você vai ter que entrar no link normal Quando eu passar o link lá Você clicar no link lá no site Você vai ser redirecionado pra essa tela aqui, tá? Ao chegar nessa tela Você vai colocar aqui, ó Se inscrever Se você não for inscrito Você se inscreve no canal, tá? Você se inscreve no canal Ajuda a favela E Você volta pra tela aqui, ó Acessa o link Aí você só vai clicar Você vai cair no Mediafire E você faz o download, beleza? É Feito isso Aí você vai baixar esses arquivos Baixando esses arquivos Você vai fazer esse procedimento O segundo procedimento que você vai fazer O segundo procedimento que você vai fazer Você vai vir aqui, ó Configurações Vem disco C Galera Eu vou deixar pra vocês aqui Mapeamento, tá? Na descrição Como mapear Vou botar na descrição aqui também Como Acessibilidade top, tá? Várias novidades Várias dicas Vou colocar aqui na descrição pra vocês, tá? Aí vocês pegam e dão uma olhadinha lá Tá beleza? Porque vocês vão instalar agora Vão começar agora nele, né? Beleza Ó Feito isso aqui Feito aqui, ó Você vai entrar aqui Nas pastas, tá? Vem disco C Chegando no disco C Vai tá Desse formato aqui, ó Essas aqui não vai tá não, tá? Esse aqui é do meu OBS Vai tá aí Essas pastas Você vai vir aqui, ó E exibir Exibir E coloca aqui, ó Itens ocultos Vai aparecer Essas pastas aqui, ó Programa e data Winning Essas pastas Se você É Windows 7 Você vai lá em Painel de controle Opções de pastas Vai aqui Painel de controle, tá? Se você for Windows 7, tá? Aí vem aqui, ó Opções de pasta Esse aqui tá Opções de explorador de arquivos Mas você pode tá em Opções de pasta Você vem em Moda exibir Bota lá embaixo Aqui, ó Dá uma levantadinha Tá aqui, ó Não mostrar e mostrar E dá um aplicar Beleza? Feito isso Vai aparecer Aquela telinha lá Do programa em data Você dá dois cliques Você vai procurar Aqui, ó Tem várias pastas Você vai procurar Pela pasta BlueStakes Arábica, tá? No BlueStakes Arábica Tem esses arquivos aqui Você vai vir Esse aqui, ó Arquivo BlueStakes Você vai clicar nele Você vai abrir Com bloco de notas O WordPad Se não tiver aparecer nada Você coloca aqui, ó Escolhi outro aplicativo E coloca mais Ele vai aparecer aqui Nessa listinha, tá? Você coloca E abre ele Galera, eu vou colocar um vídeo Que eu fiz no PC da loja, tá? Que eu tava ajeitando lá E mostrar pra vocês Como funciona, tá? Aí tá aqui, ó Essa aqui é a pasta Do todo do seu BlueStakes Gente Ao chegar aqui Aqui você faz root De DPI e tudo, tá? Vai ter os vídeos Na descrição Você vai baixar E você vai vir aqui, ó Render Tá vendo aqui? BS Render Aqui vai estar o nome Esse nome aqui, ó Direct 3D 3D Se eu não me engano .rhi Se eu não me engano É isso que vai estar escrito aqui, tá? Você simplesmente vai só Selecionar e colocar Só Soft Wear Tá? Faz só isso E bota Play Feito isso Você vai reiniciar O seu computador Tá? Você reinicia o seu computador Depois que você reiniciar O seu computador Você vai na sua tela Do BlueStakes E simplesmente Abre ele Que vai aparecer aqui Eu vou colocar um vídeo aqui Mostrando como eu fiz, tá? Pra vocês Porque Aqui no meu Não tem Então Não 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 Influenciou Mas eu tenho um vídeo já gravado E vou mostrar pra vocês Como resolver, tá? Beleza? Galera, deixa o like Se inscreve no canal, tá? E E nesse vídeo aqui Você vai mostrar Como eu resolvi Como eu resolvi O problema, tá? Beleza? Então Valeu Melhores do Brasil É nóis Reaching for a start I wonder where you are We are E We are We are We are dreaming In the dark We are nothing more than dust Search but you Stay lost We are We are reaching For the stars But we're making Miss you are And I wonder where you are Mr. E.S. That's the part you always show Cause you're too curious Baby you should take it slow Mr. E.S. That's the part you always show Cause you're too curious Baby you should take it slow We are dreaming in the dark We are nothing more than dust You search but you'll stay lost Search but you'll stay lost We're reaching for the stars But we're making this too hard And I wonder where you are And I wonder where you are Mr. E.S. That's the part you always show Cause you're too curious Baby you should take it slow Mr. E.S. That's the part you always show Cause you're too curious Baby you should take it slow Baby you should come to me I wonder if that's why Transcrição e Legendas Pedro Negri